Vou colocar uma roupa ridícula e vou ver qual é a reação dos meus pais Mas assim, bem ridícula O lda para a nggaka Então você lupou. Bem ridícula Agora você vai pra ver Já tá afessado? E aí É, oi aí Foi uma fantástica É, B vehemriz college Que realça férmice Fiji Só que refa o bagula Você tá falando pra eu ir desse jeito? Calma, o que é? Eu não vou, olha, tá gravando Não gravando, só? Tá gravando Como é isso? Aqui Nossa, ela nem ligou pra minha roupa Eu tava só se empurrando com a comida do cachorro